Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é para você assistir antes de fazer as atividades do plano de estudo tutorado volume 6 do terceiro ano, a primeira semana de língua portuguesa. E eu vou deixar essa capa lá no meu Instagram com a lista dos links de todos os vídeos que você vai precisar ver nessa primeira semana, português, matemáticas, geografia, história e ciências, a explicação e a correção também. Assim você não perde tempo procurando e vai logo fazer suas atividades. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na rede pública do Estado de Minas Gerais e você me encontra nas redes sociais pelo meu nome mesmo. Bom, nós vamos falar de fábulas. As fábulas são texto narrativo, ou seja, que contam uma história e são texto narrativo fantasioso, elas trazem uma fantasia, uma história que não está comprometida com a realidade, uma história onde coisas fantásticas podem acontecer. Nas fábulas, os animais podem ter características humanas, mas isso é uma coisa que pode acontecer também nos contos de fada, por exemplo. Então, como é que a gente identifica uma fábula? A característica que mais marca a fábula é que ela tem uma lição ou uma moral da história no final. Vamos ver um pouco mais aqui, numa outra anotação que eu fiz sobre fábulas. Aqui. A fábula geralmente apresenta temáticas como amizade, inveja, arrependimentos, coisas bem relacionadas aos sentimentos humanos mesmo. Ela pode apresentar personagens animais com características humanas, traz o ensinamento, que é a moral da história, e como ela é um texto narrativo, ela tem introdução, desenvolvimento e um desfecho, e depois uma conclusão que é a moral da história. Quando nós lemos uma fábula, é possível identificar nela personagens, um narrador, um lugar e um tempo onde a história acontecem, um conflito gerador, que é um problema. Toda história começa com algum problema. E o desfecho, que é como esse problema se resolveu. Nas fábulas também, é comum que os animais sejam símbolo de alguma coisa. Por exemplo, se você encontra numa fábula uma raposa, geralmente ela está simbolizando esperteza. Se você encontra uma coruja, ela simboliza sabedoria. E assim acontece com diversos outros animais. Agora, vamos ver qual é a atividade desta semana. Agora, veja só, nós vamos ler aqui a fábula da convivência. E fazer algumas atividades sobre esta fábula. E vamos observar palavras que substituem outras palavras no texto, para que a gente não se repita demais. Eu vou ler para você o que está escrito aqui na dica para o estudante. Querida criança, você já percebeu que às vezes lemos ou produzimos algum texto e ele apresenta muitas expressões e palavras repetidas? Ou então, parece que as partes desse texto não estão interligadas? Pois é, quando isso acontece, dizemos que está sem coesão. Quando um texto está coeso, ou seja, harmonioso, ele transmite a mensagem com a maior clareza e sentido para o leitor. Por esse motivo, é sempre necessário reler o texto e fazer observações e correções necessárias para que ele fique mais claro ao entendimento de quem irá lê-lo. Veja como isso acontece nas atividades a seguir. A atividade a seguir, o texto e as atividades, eu vou ler com você no próximo vídeo, no vídeo de correção, que como você sabe, você encontra junto com essa capa lá no meu Instagram. Eu sugiro que você faça anotações, que você faça suas próprias ilustrações. Assim, você memoriza melhor, você assimila melhor aquilo que está estudando. Se esse vídeo está sendo útil para você, ele também pode ser útil para outras pessoas. Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima! 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 Um grande beijo e até a próxima!